Tem um tempinho que eu não falo sobre autores brasileiros no canal, mas dessa vez eu vou falar de mais um autor brasileiro, mas um autor que eu já comentei aqui antes, não é novidade, e não é novidade que eu gostei muito do jeito como ela escreve, que foi a Paula Pimenta, que é seu livro Princesa Adormecida. Eu já conhecia o trabalho dela a partir do livro das princesas, que eu já comentei aqui no canal, gostei muito, e daquele livro realmente foi o conto que eu mais gostei, foi o conto dela. Então, né, não vem muita surpresa aqui, não. Eu sou suspeita pra falar, apesar de não ser uma adolescente, eu adoro recontagem de contos de fadas, e ela tem um livro voltado pra adolescente, mas a gente se diverte lendo os livros dela. Eu gosto muito desse livro, eu acho que abraça muito bem a questão da vida adolescente, ela traz também uma recontagem, dessa vez ela vai contar a história da Bela Adormecida, de uma maneira bem moderninha, achei que contou de uma maneira bem legal, de uma maneira que a história continua interessante, e envolvente, ela coloca muito bem os dramas adolescentes, os dramas dos adolescentes atuais, no contexto da nossa época, e traz toda a magia, né, do conto de fadas, que eu adoro, de paixão, já tem uma playlist só de recontagem de contos de fadas, porque são livros que eu já li vários, e vou continuar lendo outros. Espero realmente ter o mesmo prazer que eu senti das outras leituras, como eu também senti muito nessa. Eu gostei muito, gosto muito da linguagem, da maneira como elas se expressam, pra poder contar a história, e eu acho muito bacana o Brasil poder contar com autores da atualidade, né, pra poder se interar das histórias, poder se entreter com a literatura, porque a literatura também é diversão, né, então eu acho muito bacana o trabalho dela, e é interessante saber que ela ganha dinheiro com isso, porque, infelizmente, a literatura não paga tão bem assim, né, muitas vezes. O livro traz a recontagem da história, né, da Bela Adormecida, como eu já vi falado. Eu não me lembro o nome da menina que é a Bela Adormecida, sinceramente. Não, eu não esqueço o nome de personagem, eu tenho esse problema e acabei não anotando num dos meus milhares de caderninhos, né, eu tenho, mas acabo não anotando pra essas questões. E se não me engano é a Ana Rosa, uma coisa assim. E a menina, ela é de fato, né, filha de reis, de um rei que se casou com uma brasileira, e elas têm uma situação de não ser uma amiga, né, do rei, né, que seria, acabou que gostava do rei, não é convidado pro casamento, rola um ciúmezinho básico, então ela acaba amaldiçoando a menina e faz de tudo pra poder assassinar a menina ainda criancinha, né, um bebezinho, amaldiçoar com a situação, um ciúme louco, né, então, desse tipo. E o pessoal prefere simular a morte dela e mandá-la escondida para o Brasil para ser criada por três tios, que seria, né, a versão nacional das três fadas madrinhas da Bela Adormecida. Então, ela viverá a vida dela aqui até a adolescência, se não me engano, até completar 16 anos, onde, uma vida secreta, né, onde ela iria ignorando essa situação, né, de ser filha da realeza, por mais que seja um país menorzinho, né, se não me engano a história, mas, que fica a realeza, ela até escutou essa história quando ela era pequena, mas acaba ficando na mentalidade dela que os pais dela morreram e que ela seria uma historinha que os tios dela teriam contado, inventado, para poder amenizar o sofrimento dela pela perda dos pais. Então, ela acha que ela é uma criança normal, que é órfã somente isso, ela não acha que é verdade essa história de ser filha de reis, né. Então, ela vai vivendo a vidinha dela até que ela morando e estudando, né, num colégio interno, ela conhece um rapazinho pelo celular, né, trocando mensagenzinha e ela se joga, né. Ela é uma menina bastante ingênua nessas trocas de mensagem, ela se joga mesmo, ela realmente está muito envolvida com esse rapaz rapidamente e acaba revelando informações, apesar de uma criação bem rígida, do Amel segurando o livro, né, tudo bem, apesar de essa criação bem rígida dos tios, eu achei, assim, extremamente válido essa abordagem da autora, que é uma coisa que está muito no mundo atual, né, das crianças e adolescentes sendo abordados na internet, no celular, e cedendo informações que levam a si mesmo, inclusive, partindo até a encontrar pessoas, né, achando que está tudo bem, que são pessoas maravilhosas, que está até um príncipe encantado, no caso das garotas, é na expectativa das garotas, então é um alerta muito grande, é que essa personagem, ela realmente, ela rapidamente se entrega, rapidamente ela se joga, e está tudo lindo, ela dá várias informações da vida dela para as pessoas, eu achei, assim, por isso esse livro muito atual mesmo, que ele é um livro fofinho, mas é um livro que trata dos perigos da vida moderna, então, mais uma vez, eu recomendo muito o livro da Paula Pimenta, acho essa capa fabulosa, é uma das minhas capas favoritas, acho muito linda essa ilustração, recomendo muitíssimo, muitíssimo, deixa eu só ver se tem o nome da ilustradora, porque não está muito fácil, infelizmente, não, não está muito à vista, espero depois poder colocar, então, poxa, é uma pena, que acho que o artista tem que ser homenageado logo desde cara, dá valor, né? Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.